Faltou combustível aí no Ibote-Pitu Viu? Olha aqui, grado de Pitu, tudo lacrada Lacrada Ibote-Pitu Fala, jovens! Beleza? Saindo do trabalho E hoje, vamos falar do seguinte, dessa crise aí, né? Continuidade aí que eu falei pra vocês no último vídeo Dessa crise dos caminhoneiros, dessa greve dos caminhoneiros E o que que eu vou fazer? Vou passar até um videozinho pra vocês aí Do pessoal que tem colocado outro tipo de aditivo lá O pessoal tá colocando cachaça O pessoal tá colocando álcool Zulu Esses álcool de casa aí, meu Ah, mas será que isso tudo é verdade? Eu também tinha essa dúvida Pra mim, na verdade não era dúvida Pra mim era certeza que era mentira isso aí Eu vi um video aí, né? Vou tentar passar pra vocês agora, se eu achar ele É... Eu vi esse video que vocês tão vendo aí Que é o pessoal colocando... Pitu Dentro do tanque da moto Na falta de gasolina, do álcool Pessoal colocando cachaça, meu Caraca, isso aí é... Pra mim não existia E mesmo vendo o video Eu falei, meu, isso aí deve ser pra ganhar views aí Pra fazer moda Porque eu acho que isso não existe Acho que não tem como colocar esse tipo de combustível aí E achar que vai dar certo Porém, o rapaz que trabalha comigo Ele fez isso, galera Ele foi no supermercado E colocou Nada nada 18 litros de álcool Álcool caseiro Esse que você acende fogueira aí Acende churrasco aí Parece que ele comprou É... Pagou a 5 reais Ele pagou a 5 reais o litro E comprou 18 e colocou no carro dele Cara, eu... Eu perguntei várias vezes Se meu estado é brincadeira Ele falou, não Vai no meu carro agora E vê lá os... Os frascos de álcool Álcool caseiro Meu, o cara é um cara que, porra Não faria isso Não mentiria pra mim Eu não fui lá no carro dele Até queria ir lá tirar foto Pra poder postar aqui nos vídeos Mas eu não consegui Mas ele fez isso, pessoal E eu desacreditei, cara Obviamente que a gente sabe que isso Não faz bem Pode ser que consiga andar lá O pessoal postando aí e tal Consiga andar com o carro, com a moto Mas não faz bem pro... Pro motor do carro Porque tem muita concentração de água nisso aí Eu não digo nem a pitu Que eu não sei qual que é a concentração Cachaça pitu aí Que o pessoal colocou aí Na moto Mas o álcool, pô Se eu não me engano, é... É abaixo dos... 50% de concentração de álcool Ou seja, o resto é água E o cara fez isso O que acontece? Eu vou passar por alguns postos de gasolina Eu soube que em São André começou É... Abastecimento em alguns postos E vamos ver o que a gente acha aqui Vamos ver quantos postos de gasolina a gente passa E quantos vão ter gasolina E quantos vão ter... Não vão ter E os que vão ter vão ver o tamanho da fila Vamos acompanhar aqui Ó... Primeiro posto que eu tô passando Não tem... Vamos contando aí Primeiro posto, nada Ó... Eita... Opa... Primeiro posto, zero Só pelo fato que você não vê carro, né? Segundo posto, pessoal Opa, tem fila Tem fila Tem fila Se tem fila a gente vai pegar e vai andar Ó... A fila não é grande, hein? Ah... Não... Esquece... Esquece o que eu falei Olha o tamanho da fila Ó... Postei aqui, né? Eu entrei aqui só pra ver O tamanho da fila Ou seja... Se você opta por... Queria abastecer Já sabe que vai... Nesses primeiros dias Terão filas... Monstruosas Vamos ver até onde que vai isso? Certeza que vai virar aqui, ó... Vai dobrar aqui, ó... Certeza, ó... Vou dobrar aqui pra vocês verem Ó... Tá indo até aqui, ó... Até que aqui não tá tão longe Tá indo até aqui, ó... Tá vendo? Não é tão longe Olha o tanto, pessoal Ou seja... Segundo posto Vamos ver onde tem mais Terceiro posto Olha a fila, pessoal Terceiro posto Olha a fila Um do lado do outro, até Olha a fila Olha o tamanho dessa fila Isso deve dar uma confusão, cara Se a fila começa daqui Se a fila começa de lá Ah... Tô te falando, ó... Olha o tanto de fila pra lá Olha o tanto de fila pra cá Isso que dá confusão Terceiro posto Vamos ver se tem mais Quarto posto Zero Não tem nada Nada, 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 nada Quarto posto Tem gasolina Ou seja... Tem gasolina Mas a gente já sabe Eu nem sei onde tem posto aqui Ah... Já sei onde que é É lá em cima E já começou Aqui de trás, galera Vocês vão ver que o negócio É... Tá longe, hein? Tá longe Ó... Seis postos Três com gasolina Olha a fila desse Tá longe Tô... 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 Meu Deus do céu Pessoal Olha a fila disso aqui O posto está lá em cima E é o posto justamente que eu soube que tinha combustível Que foi meu cunhado Hoje logo cedo Ele foi um dos primeiros a receber Porque ele já tem um estabelecimento ali E Acabou conseguindo Como é do lado Acabou conseguindo informação mais rápido que os outros De conseguir Que o posto estava com Está abastecido com combustível Está vendo aqui Até fazer um merchanzinho aqui pessoal Doutor Vete Doutor Vete aqui na Portugal Entendeu É um hospital de animal Então você que tem seu animalzinho Pode trazer aqui no Doutor Vete Que Net Rose recomenda Tamo junto E olha como eu falei Olha o posto aqui pessoal Lá embaixo Sexto posto Sétimo lá em cima Olha a fila que está isso Ó O de lá também tem Sétimo posto também tem Lembrando que Hoje é o nono dia da greve E é uma drag ali ó Hoje é o nono dia da greve O que acontece A gente Começa hoje Tem um reflexo do Do Dos abastecimentos né A greve continua porém Já tem uns reflexos aí de abastecimento de postos de gasolina Então falamos em sete postos Quatro com combustíveis É um número muito bom Mas o número de pessoas que tem aqui nas filas É complicado Vamos pro próximo Paramos no sétimo Oitavo posto de gasolina Ali tem combustível também Ou seja Oito postos Cinco com gasolina Aí ó Esse também tá E olha a multidão Caraca gente Tem até polícia pessoal Pra poder manter a ordem Ah não É o Detran Multando a galera Haha Oito postos Cinco com gasolina Cara Aquele lado ali ó Eu te falo já O posto tá um quilômetro de lá Ó Onde eles estão aqui ó O posto já tá um quilômetro Ou seja Santo André Dá pra se deduzir que Os postos já estão normalizados Porém nesse primeiro momento O que tá pegando mais mesmo é É É as filas né Até todo mundo abastecer seus carros Então isso Vai demorar por alguns dias Então pessoal Santo André tá abastecido Falamos aí de dez postos de gasolina Que setenta por cento aí Abastecido E agora é Aguardar Mas assim pessoal Não faz a cagada de Jogar álcool Jogar Cachaça Porque vai estragar seu automóvel Seu carro Sua moto Não façam essa besteira pessoal Beleza Vou ficando por aqui E obrigado por assistir mais um vídeo Tamo junto Um abraço Nightinghouse Tamo junto É nóis Fui Ó grande Pela demanda Vocês tem combustível suficiente Pra todo mundo? Pelas filas que tem aí? Não dá né? Não dá pra saber Vocês abasteceram quando? Começamos a umas onze horas da tarde Tá ok Valeu mano E aí E aí E aí